Olá pessoal, me chamo Ronaldo Cui, estou aqui de volta para compartilhar com vocês aqui outra ideia, um motor aqui de hoverboard com o pneu modificado, você está usando pneu de bicicletinha que sai mais barato, e nesse vídeo estarei ensinando passo a passo aí para vocês como foi que eu fiz, tá bom pessoal? Assista aí o vídeo do começo ao fim para não perder nada, e antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificação, que assim que eu postar novos vídeos vai diretamente para vocês, tá bom pessoal? Então, vamos dar início nesse vídeo. Bom amigos, então aqui, aqui está o pneu do hoverboard, que é o Cubo D, está desmontado, está faltando a parte daqui de dentro, e isso aqui, eu que fiz também, eu tenho uma maquininha aí que eu fiz, não ficou muito boa, é um pouquinhozinho fraca, sempre me está fazendo alguns projetos, algumas coisas, não é uma máquina profissional, tá bom? Bem potente, que vou ficar trabalhando sempre com isso, não sei só para eu estar fazendo meus vídeos aí, e não vou estar usando muito. Então, eu não coloquei o vídeo, como eu fiz isso daqui, e a maquininha, tá bom? Aí no YouTube tem vários vídeos aí, as pessoas que estão ensinando a fazer essas argolas, tá? Eu não coloquei, mas mesmo assim, antigamente eu já trabalhei muito fazendo isso aqui, trabalhei com dobradeira de tubo, de vergalhão, quem acompanha meu canal aí, eu tenho vários vídeos que eu faço cadeira de macarrão, cadeira de vergalhão, e as máquinas eu mesmo que fazia, tá? Mas não foi preciso eu estar colocando. Então, ficou assim. A argola feita bem, se encaixa bem, com facilidade aqui, ó. Eu não tinha uma barra dessa aqui, que ficasse da mesma largura aqui, mas não tem problema, vai ficar bom aqui desse jeito, tá? Então, aí sai, ó. Ficou bem encaixado. O aro que eu vou estar usando vai ser esse aqui, ó. Agora aqui, eu vou fazer uns furos aqui, talvez uns três ou quatro, que quando eu colocar aqui um parafuso aqui, ele vai ficar fixo, não vai ficar, não vai querer sair aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. Aí vamos fazer as medidas aqui, que é para ele não ficar empenado. Eu vou fazer com um pedaço de papel primeiro, um pedaço de papelão. E os parafusos que eu vou colocar aqui, vai ser para quando eu apertar aqui, ele vai ficar fixo, ele vai ficar fixo aqui, ó. E depois, está utilizando um pneu aí, diferente, né? Porque até porque o pneu, o pneu desse, desse motor aqui de hoverboard, ele já está gasto, tá bom? Então, vamos lá. Ok, pessoal? Eu furei, como eu falei para vocês, né? Fiz quatro furos. E coloquei quatro parafusos. As porcas soldadas pelo lado de fora. Só dei um ponto. Nesse vídeo, eu vou estar colocando ele montado, mas só vai estar ponteado, tá? Porque o certo é que eu quero soldar aqui os dois lados, ou então três pontos, pelo menos, para poder segurar a porca melhor, tá? Eu não vou estar soldando bem. Só vou estar ponteando, porque é onde eu estou fazendo aqui o vídeo, eu não posso estar usando muito a máquina de solda, tá bom? Mas ponteado já vai dar para vocês entenderem aí, quando vocês fizerem o de vocês, vocês reforcem, tá? as porcas aqui, porque soldado aqui só de um lado, para quando você apertar aqui o parafuso, arriscar da porca se soltar só com um ponto do lado, tá bom? Quero que vocês me entendam aí. Então, soltar com um ponto, tá? Eu coloquei o parafuso pelo lado de dentro, só para poder segurar a porca aqui, tá bom? Mas ela não vai... Esses parafusos aí não vai ser desse lado aqui, ó. Ele vai ser nesse outro lado aqui de cima. Vai ser apertado aqui de cima para baixo, que aqui ele vai ficar fixo no aro, tá bom? Eu só fiz colocar aqui, para poder ficar os furos bem certinho. Vou mostrar aqui para vocês pelo lado de dentro. Se você tiver um fazedor de rosca, ainda fica até melhor. Você fura, já faz a rosca na própria barra, e já em parafuso aqui o parafuso. Esse parafuso, ele é um pouco... Ele é um pouquinho mais curto, né? Eu tenho dois aqui. É um pouquinho curto esse, que talvez que quando eu colocar ele daqui para lá, a ponta dele não passe até aqui, ó. Então, eu vou colocar esse aqui, que ele é maior um pouco. Ele vai passar aqui mais ou menos um... Esse tamanzinho aqui, que é o bastante que vai estar fixando no cubo. Tá bom? Então, agora aqui eu posso tirar, que já está soldado. Eu resolvi colocar quatro, tá, pessoal? Se vocês quiserem, vocês coloquem um, ou dois, ou três. E talvez assim, eu acho que ele fique mais fixo. E também ele não tem um risco de empenar, né? Também, se você colocar também só um, talvez o aro fique pesado só para um lado, por causa de um parafuso. Eu não sei, né? Pronto. Agora aqui, depois de pronto, vou estar utilizando esse, que eles são maiores. Vocês podem ver aí, que a ponta dele passa. A ponta dele passa. Chegando até aqui, ó. E já esse aqui não. Ele passa, mas só um pouquinho. Talvez ele segure, né? Mas passa pouco. Vamos ver, né? Aqui a continuação do vídeo. Pronto. Essa parte aqui está pronta. Eu lixei aqui a parte de dentro. Vocês viram que foi furado primeiro, ó. Aí eu tirei aqui a rebarba que tinha. Então, agora aqui eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. O aro aqui, né? A largura, a largura do... da barra é um pouquinho mais estreita do que o aro, tá? Então, essa diferença aqui, como eu falei para vocês ali no começo do vídeo, eu fiz aqui de papelão. Colei aqui, eu não tinha um papelão da mesma largura, daquela diferença lá. Então, eu coloquei... Eu colei um em cima do outro aqui para dar essa diferencinha aqui, tá, pessoal? A diferençazinha aqui vai ficar para o lado de fora. Vai ficar isso. Por isso que eu cortei mais... Eu colei aqui umas três, mais ou menos. Então, quando eu colocar aqui, ó... Quando eu colocar aqui, ele não está encostando no... O aro aqui, ele não está colado em cima do... Do... Do papel. Ele fica na parte de dentro, ó. Fica dentro. Não fica... Não fica aqui em cima do beijo. Ele fica na parte de dentro. Não vai ficar tocando nele, tá? E agora aqui... Eu vou ter que deixar ele bem fixo no local aqui, bem... Bem reto. Que é para o aro não ficar... Não fica empenado, tá? Fica assim. Esse aqui vai ficar aqui. O... Os furos... É... Primeiro aqui... É... Não esquecendo. Essa parte aqui do... Do furo onde vai ficar o... A câmara de ar. Ele vai ficar aqui. Nessa parte. E esses cantos aqui, onde foi marcado aqui, é onde eu vou colocar uns pedacinhos de barra. E vou soldar. Vai ser quatro. E esse... Eu vou colocar aqui a parte da emenda. Pronto. Uma parte dessa aqui do parafuso. Eu vou colocar ele quase reto com esse... Com esse furo aqui, ó. E também... Se de repente a câmara de ar for empatar aqui... Eu coloco ele um pouquinho mais... Mais um pouquinho mais torto aqui, né? Para o lado. Aqui eu posso apertar. Onde eu possa colocar uma chave aqui. E aqui eu posso conseguir encher o... O pneu. Tem aqueles alongador também que vende... Que você pode estar colocando aqui o... O bico aqui, ele para o lado de fora. Tá? Eu posso colocar ele assim também, se eu quiser. Aqui no meio, porca com porca. Mas eu vou colocar ele um pouco assim para o lado. Não vai ter problema, porque tem quatro. Não vai pesar só para um lado, né? E... Aqui eu já vim já também com as barrinhas já cortadas. Os pedacinhos de barrinha são... Os quatro. Mais ou menos aí o mesmo tamanho. Só falta dar uma lixada aqui nas pontas. Os quatro pedaços de barra que vão ficar mais ou menos aqui assim, ó. Vou ser soldado aqui. Então, agora, pessoal. Eu vou, antes de... De estar... De estar soldando aqui no aro. O aro vai ficar fora por enquanto. E agora eu vou estar soldando aqui... Os quatro pedacinhos de barra. Primeiro eu vou estar lixando aqui essas pontas aqui. Onde tem essas rebarbas aqui que estão empatando, tá? Vou soldar aqui os quatro. E o papelão aqui também, como eu falei para vocês, ele vai servir. E a barra também fica da mesma da largura. Pode ver, ó. Ele dá a diferença aqui, ó. De um lado e do outro. Só colocar aqui o papelão meio no meio. Encaixo ele aqui, ó. Assim. Colocar aqui ele bem... Bem fixo aqui no canto. E agora eu vou estar... Vou estar soldando. Eu vou... Eu não... No vídeo eu não vou estar soldando ele completo, tá, pessoal? Ele vai ser só ponteado, como eu falei para vocês. Que aqui onde eu estou, eu não posso estar usando a máquina de solda. Lembrando aí para vocês. Então, vamos lá. Agora eu vou soldar os quatro pinos aqui. Já voltei com ele soldado. Pessoal, vou lembrando para vocês aí, pessoal. Que eu... O meu vídeo é só ponteado, tá, pessoal? Vou ficar repetindo várias vezes aí. Porque vai ter gente aí que depois vai estar comentando aí. Ah, Ronaldo, essa solda aí vai quebrar. Vai, com certeza quebra. Eu não posso estar soldando ele aqui completo, tá, pessoal? Isso aqui é um vídeo aí... É... Para vocês terem a ideia de estar fazendo um pneu para vocês, tá? Está colocando aqui um pneu... É... Pneuzinho que sai mais barato. Para colocar no motor de hoverboard, tá? Só vai ser só ponto. E... Dizendo aí para vocês, quando vocês for... For estar fazendo, pessoal. Vocês soldem ele completo, tá bom? Talvez soldem aqui os dois lados. As porcas também. Podem ver que só está com ponto, tá? E vai ter gente aí que... Que vai... Que às vezes não assiste o vídeo completo. Aí depois fica colocando nos comentários aí. Dizendo que... Que vai quebrar, tá bom? E... Se eu vou estar utilizando ele depois... Eu vou estar... Eu vou estar soldando ele completo. Mas... Nesse vídeo aqui só vai ser só ponto, tá? Então, depois que eu tirei o papelão, pessoal... Ficou assim, já com as barras... Nos cantos. Agora aqui eu posso já estar colocando ele aqui no meio. E está soldando. Vou ver aqui só a marca que é onde tem o... O furo do... Da câmara de ar. Que é onde os parafusos não vão... Não vou estar empatando. Não deu para mim colocar aqui no meio. Porque senão vai empatar também ali onde encheu o pneu, tá? Então vai ficar assim. Um pouquinho por lado. Vou estar fixando ele aqui agora. Colocando ele aqui no canto. E está dando uns pontos. E aqui eu vou fixar ele aqui na madeira aqui bem reta. Que é para não ficar empenado, tá? Então vamos lá. Só vai ser só ponto, tá? Bom, amigos. Ficou assim. Dei umas furadinhas. Mas isso daí eu tampo depois, tá? Como eu falei para vocês... Isso aqui é só... Para mostrar para vocês como foi que... Como era para vocês estar fazendo aí. Ou seja, não está furando o pneu de vocês, o aro, né? A gente está fazendo aqui desse jeito. Fiz assim. Só dei uns pontos. Não tampei os buracos. Ele ficou assim do outro lado também. Os parafusos já estão no canto. Esses daqui estão passando um pouquinho. Só um beicinho para fora. Mas vai dar para segurar, tá? Eu tenho outros aí maior. Mas não vou estar usando esses daqui mesmo. Então agora aqui eu vou estar colocando... O motor aqui dentro. Que está colocando o pneu. Eu vou estar enchendo e colocando para funcionar para vocês verem. Agora eu vou colocar aqui o motor. Pronto aqui o motor. Colocar aqui. Agora é só apertar os parafusos. Colocar ele bem fixo aqui para ficar bem encaixado aqui. Colocar ele bem fixo aqui. Agora aperto ele aqui para ficar bem fixo. Não vou estar apertando muito aqui porque ele só está aponteado, né? Só assim devagar ele já está segurando. Pronto. Agora não sai mais, ó. Agora aqui. Colocar aqui o eixo. Eixo no lugar. Colocar aqui a tampa. Não vou colocar todos os parafusos para tampar, tá? Só alguns. Não está fazendo o funcionamento dele aí para ver como é que ficou. Pode ter ficado um pouco empenado, tá pessoal? Mas isso aí eu não fiz bem para ficar bem direito não, viu? Isso aqui é só uma amostra para vocês. Agora eu vou colocar o parafusos. Colocar o parafusos. Vou fazer a ligação. Vou estar fixando ele aqui numa cadeira. Está colocando ele para girar aqui para vocês verem. Bom amigos, já estamos aqui com o aro montado, né? O pneu já está cheio. A câmara de ar aqui, eu tinha um aqui que não me lembrava. O bico dela aqui é um pouco torto, né? Por lado. É até melhor de encher o pneu aí, ó. Como vocês verem. Pneu aí de bicicletinha. Aí vocês verem a numeração aí dele. Que é o tamanho do pneu, né? Ficou assim. Não ficou muito empenado aí, como eu pensei que ia ficar, né? Pensava que ia ficar pior do que isso. Mas ficou bom. Aqui só fiz segurar ele aqui com com essa chave não em parafusei não coloquei os parafusos aqui é só para poder fazer o teste para estar mostrando agora para vocês. Aqui já foi ligado. Liguei. Aqui um controlador. Bateria de 36 volts aqui ligada nele. só fiz ligar ele aqui atrás. Aqui o acelerador. Agora eu vou fazer o funcionamento aqui para vocês. deixa eu me apoiar aqui. Vamos lá. Liguei ali a bateria. E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí Dá o canal a crescer Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Que eu estarei postando Que eu estarei postando novos vídeos Que Assim que eu postava diretamente Para vocês Tá bom pessoal? Muito obrigado pessoal Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau